Boa noite a todos, em especial os alunos do curso de informática do Colégio Augusto Meia. Aqui é o professor Alisson para uma pequena dica para você se divertir um pouco na internet. Não sei se vocês sabem, mas vocês podem personalizar a página inicial do Google colocando o nome de vocês no lugar da logomarca. Onde tem aquele Google, eu vou clicar aqui, no meu já está aberto. No lugar do Google você pode colocar o nome de vocês, veja que no meu já está assim. Para isso o que você faz? Você clica, você abre o navegador, como eu vou abrir aqui. Você abre o navegador e coloca esse endereço que está aqui. Coloca exatamente como está aqui. Desculpa, exatamente como está aqui. Quando vocês colocarem isso aqui nesse endereço e derem enter, vocês vão para essa página aqui. Que vai estar no meu nome. O que vocês fazem? Vocês clicam aqui e podem digitar o nome que vocês quiserem. Eu vou colocar aqui um outro nome, observem. Digamos, eu vou colocar Julia Lima. Uma homenagem a uma aluna minha que está doente. Infelizmente. Espero que ela se recupere logo. Julia Lima. E dá enter. Está vendo só? Opa. Pequeno erro aqui. Acho que eu botei o acento. Ele não reconhece esses pequenos caracteres como acento, vírgula. Então você não coloca. Mas você pode colocar o nome. E assim vai. Eu vou colocar outro nome aqui. Vou colocar... O nome da Agnes, que é uma aluna minha da turma TE1. Mais uma outra homenagem. E assim vai. Então, vou repetir o processo. É só você clicar na página inicial do Google, que nem eu fiz. E aqui, nesse espaço aqui, que é o endereço. Você digita isso aqui. Exatamente como está aqui. E aí você troca o nome. Esse nome aqui. Pelo nome que você quiser. O seu próprio nome. Um apelido. Etc. Tá? E aqui, para quem quiser criar uma página nova. Começar do zero. Você pode clicar nesse link aqui. Que está mostrando aqui. Ok? Vou fechar isso aqui. Não preciso mais disso. Também isso. E é isso, gente. Uma pequena dica. Vocês viram que dá para brincar na internet. Tem pequenas coisinhas que dá para a gente se divertir. Ao mesmo tempo que a gente personaliza a nossa área de trabalho. Ok? É isso, então. Até a próxima. E abraços. Tchau.